Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou a mulher de pele clara, tenho cabelo castanho e escuro, eles estão hoje parcialmente presos, eles são compridos, um pouquinho abaixo do ombro, estou usando um jaleco branco, por dentro tem uma blusa azul, aqui atrás de mim tem o logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora para mais uma aula de Ciências do 9º ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas, é um prazer enorme saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando, que estão aprendendo, que discutem com os colegas quando chegam na escola, as coisas que vocês viram aqui na aula, que tiram as dúvidas com os professores, isso para a gente é muito importante, muito obrigada por estarem aqui, sejam muito bem-vindos novamente. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre, sei que muitos de vocês já viram o tema da nossa aula, porque eu sempre coloco no primeiro slide, mas quem ainda não viu, vamos ver aqui juntos, descobrir juntos. A aula de hoje a gente vai estudar sobre o som e a luz. Já vou começar a aula fazendo uma provocação aí para vocês. Vocês sabiam que o som e a luz são dois tipos de ondas? Aí vocês devem estar se perguntando, como assim, pró? O som e a luz são ondas? Sim, o som e a luz são ondas. Só que antes da gente falar especificamente sobre o som e a luz, primeiro vamos entender o que são essas ondas. Então, a gente costuma chamar de ondas qualquer perturbação periódica que vai se propagar pelo espaço sem o transporte de matéria. Então, numa onda a gente tem uma perturbação que acontece, que a gente vai ver que tem vários tipos de perturbações, por exemplo, se a gente pega uma bacia de água, coloca o dedo ali, a gente está provocando uma perturbação ali e vai estar promovendo ondas ali. Então, essas ondas, elas não transportam matéria. Lembram qual é o conceito de matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. No caso das ondas, elas não transportam essa matéria. O que as ondas transportam é a energia. Então, aqui, nisso que eu estou mostrando aqui nessa imagem para vocês, nessa figurinha, a gente está vendo várias ondas aqui sendo formadas. Então, a gente tem ondas. E só por esse desenho já dá para a gente ter ideia do que são essas ondas e fazer essa conexão lá com o som e ondas. Pelo menos, olhando por aí, a gente já consegue fazer alguma conexão. Mas vamos prosseguir. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Quando a gente joga uma pedrinha no rio, a gente vê que está lá o rio, né? Ele está correndo, só que de forma lenta. De repente, quando a gente joga a pedra, a pedra é a perturbação. E ao redor daquele espaço onde eu promovi a perturbação, vão se formar ondas ali, ó. A gente percebe a formação de ondas. Pequenos círculos vão formando ali ao redor daquele lugar onde a pedra caiu. Isso é um exemplo de onda, que é formada a partir de uma perturbação. Nesse caso, não está sendo transportada energia. Justamente por isso que é uma onda. Está transportando energia. Eu provoquei uma perturbação e essa perturbação, ela gera uma energia. E essa energia, ela precisa ser dissipada. Ela precisa ser espalhada. E ela é dissipada ou espalhada em forma de ondas. Essas ondas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua natureza em dois tipos. O primeiro tipo são as ondas mecânicas e o segundo tipo são as ondas eletromagnéticas. E a gente vai ver cada um dos tipos agora. Primeiro, vamos começar com as ondas mecânicas. Essa palavrinha mecânica, ela lembra movimento. Então, se é uma onda mecânica, a gente tem um movimento ali envolvido. Então, as ondas mecânicas, elas são perturbações que vão se propagar em meios materiais que são geradas por vibração de objetos materiais que, em geral, transmitem essa vibração para o meio. Então, para eu ter uma onda mecânica, eu preciso ter um meio material. E esse meio material, que a gente vai ver que ele pode... Esse meio, ele pode ser líquido, pode ser sólido ou pode ser gasoso. Mas a gente vai ver que tem algumas características próprias de cada um desses materiais. Então, a gente precisa ter um material que vai propagar essa onda. No caso aqui do surfista... Ops, vamos voltar. No caso aqui do surfista, o que é que é o meio material? A própria água é o meio líquido e ela está propagando a energia. Aí, o surfista veio e fez uma perturbação com a prancha dele e o meio líquido, que é a água, está propagando a energia a partir daquela perturbação. Então, ele chegou lá com a prancha, a prancha está provocando a perturbação, está gerando energia e essa energia, ela precisa ser espalhada, né? Precisa ser dissipada e ela é dissipada em forma de onda. E o segundo exemplo que a gente tem aqui é uma pessoa tocando violão. Quando a gente está ali tocando violão, a corda do violão é o meio material, é o meio sólido, né? E a gente está promovendo a perturbação. Cada vez que você vai lá e mexe com os dedos, faz as notas musicais, você está provocando a perturbação naquele meio, que é a corda. E aquela corda gera energia, que faz a vibração, que sai o som. Já dei um spoiler aí para vocês. O segundo tipo de onda que a gente tem são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são ondas que, para se propagar, elas não necessitam de um meio material. A gente já tem uma diferença. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio material. Esse meio pode ser líquido, pode ser sólido ou pode ser gasoso. Já que nas ondas eletromagnéticas, não. Elas não precisam desse meio e elas se propagam, inclusive, no vácuo. E a gente tem como exemplo de ondas eletromagnéticas a luz, as ondas de rádio, o raio-x, o micro-ondas. Então, tem vários outros exemplos de ondas eletromagnéticas aí. Eu coloquei para vocês, nas imagens, para vocês fazerem essas conexões. Então, o micro-ondas, ele aquece por meio de uma onda eletromagnética. Os sinais que a gente recebe no nosso celular, aqueles sinais de rádio, aqueles walk-talkers que tem. Aquilo dali é uma onda eletromagnética. E a luz, a própria luz, é uma onda eletromagnética. Agora que a gente já diferenciou ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, vamos falar especificamente sobre o som e sobre a luz, que é o objeto de estudo aqui da nossa aula de hoje. Então, depois dessas características que a gente já viu, a gente já sabe qual é o tipo de onda que é o som, né? Então, todos os sons, eles estão associados à vibração de um meio físico. Se precisa de um meio físico, a gente já tem uma ideia de que tipo de onda que é aí. Eu ainda não vou falar, mas eu sei que muitos de vocês já sabem qual é o tipo de onda. Então, quando a gente ouve a voz de uma pessoa falando, a gente está, na verdade, promovendo a perturbação ali no ar. E esse ar, ele vai se deslocar até o... Do emissor, né? Da pessoa que está promovendo a perturbação, até o receptor. Então, quando eu estou aqui falando com vocês, ó, essa onda está saindo aqui da minha boca, que eu, no caso, estou sendo a emissora, e está se propagando aqui até chegar no emissor. E a velocidade desse transporte, dessa onda, né? Ela depende de algumas coisas. Ela depende da condição do meio, do estado físico daquele meio, e também da temperatura. Mas, ainda assim, a velocidade do som é infinitamente menor do que a velocidade da luz. A velocidade da luz é a maior velocidade de propagação que a gente tem hoje. Então, a gente vai ver que, no meio líquido, o som se propaga de um jeito, a onda do som se propaga de um jeito. No meio sólido, se propaga de outro jeito. E no meio gasoso, ela também vai se propagar de um outro jeito. Então, estado físico e a temperatura são as duas condições que vão interferir na velocidade da propagação da onda sonora. E, como eu acho que vocês já deviam ter desconfiado aí do outro lado, o som, ele é uma onda mecânica, porque ele precisa de um meio físico para se propagar. Aí, vocês podem estar se perguntando, mas você está dizendo aí que, tá, o som, ele se propaga, ele precisa de, para se propagar, ele precisa de uma vibração em um meio físico. Beleza. Mas, qual é o meio físico que eu estou aqui falando com vocês? Tem algum objeto que está propagando esse som até chegar a vocês? Não é bem um objeto, mas a gente tem um meio, que é o A. O A é um meio físico e é um meio gasoso. Então, a gente está utilizando aqui o meio gasoso para poder propagar essa onda que eu estou emitindo até chegar aí no ouvido de vocês. E, sem falar que, quando ela chega, a nossa orelha, o nosso pavilhão auricular aqui, ele funciona, na verdade, como se fosse um amplificador dessa onda. Essa onda vem sendo propagada pelo ar até chegar na nossa orelha. Quando ela chega na nossa orelha, ela é encaminhada para a orelha interna, para a orelha média e para a orelha interna. E, aqui dentro, na nossa orelha média, a gente tem um tímpano, que é uma membranazinha que vai ficar vibrando. A gente vai escutando os sons e ele vai vibrando, mandando essa onda lá para dentro do nosso cérebro, através do nervo auditivo. Então, o nosso corpo, na verdade, é uma máquina muito perfeitinha. Está ali, tudo está sendo sincronizado. Então, para vocês entenderem como é que o tímpano que a gente tem funciona, é só pensar na caixa de som com um volume muito alto. Quando a gente tem uma caixa de som com um volume muito alto, e a gente está ali perto, a gente vê que ela começa a pulsar, a vibrar. A mesma coisa acontece com o nosso tímpano, ele fica aí vibrando. Enquanto eu estou aqui falando, e vocês estão me ouvindo aí do outro lado, o tímpano de você está vibrando para poder receber, está recebendo essa onda sonora e está emitindo ela aí, passando pela cóclea, que é um caracol que a gente tem aqui na orelha interna, até ir para o nervo auditivo e chegar no nosso encéfalo, no nosso cérebro. E uma coisa importante, tem a ver com aquilo que eu falei antes. Quando a gente tem um meio líquido ou um meio sólido, a onda sonora vai se propagar em uma velocidade muito maior do que quando a gente tem um meio gasoso. E isso acontece por causa do que a gente chama de agregação das moléculas que formam aquele meio. Não sei se vocês lembram, mas a gente já estudou esse ano, em séries anteriores, que o que diferencia os três estados fundamentais da matéria, que é sólido, líquido e gasoso, é o arranjo dos átomos que formam ele, o arranjo dessas moléculas que formam aquela matéria. Quando a gente tem um meio sólido, as moléculas estão bem juntinhas, elas estão ali, bem juntinhas, uma grudadinha na outra. Quando a gente tem um meio líquido, e elas ficam meio fixas, as moléculas no meio sólido. Quando a gente tem um meio líquido, essas moléculas começam a ficar mais afastadas, elas interagem muito entre si, mas elas não estão grudadas como elas estavam antes, elas estão mais fluidas. Já quando a gente tem um meio gasoso, essas moléculas estão muito afastadas, elas interagem entre si, mas elas estão muito distantes. Então é justamente o fato dessas moléculas estarem mais distantes no meio gasoso que faz com que a velocidade do som, da onda sonora, ela vá de forma mais devagar, porque as moléculas estão afastadas. Então é mais lento o processo de passar por todas essas moléculas. Então por isso que no meio líquido e no meio sólido, o som se propaga com maior velocidade. Só para vocês entenderem isso, eu trouxe essa tabela aqui para a gente comparar. Então a gente tem aqui alguns exemplos de materiais, a gente tem o ar, que é um material gasoso, a gente tem a água, no material líquido provavelmente, porque não fala que é o gelo, por exemplo. A gente tem o latão, que é sólido, a gente tem o alumínio, que também é sólido, e a gente tem o aço, que também é sólido. O que é que a gente percebe olhando aqui? A gente percebe o seguinte, que a matéria no estado sólido, que é o caso dessas três aqui de baixo, a velocidade em metros por segundo de propagação dessa onda sonora é muito maior, justamente porque no estado sólido as moléculas estão bem agregadas, bem juntinhas, então é mais fácil para a onda sonora ser passada por elas. Já quando a gente tem o meio gasoso, que é quando as moléculas estão bem afastadas dali, a velocidade é muito menor. Olha só, 343 metros por segundo. Então a gente compara o ar, 343 metros por segundo, que é o meio gasoso, com o aço, que é o meio sólido, o aço é 6 mil metros por segundo. A velocidade é muito maior, muito, muito, muito maior. Mais do que 10 vezes, quase 20 vezes maior. Então é justamente por causa do estado de agregação dessas moléculas. Então, estado gasoso, o transporte dessa onda, a passagem dessa onda sonora vai ser mais lenta, estado líquido é mais rápida do que o estado gasoso, mas o estado sólido é o que a onda sonora é propagada com a maior velocidade. E tem uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês. Então, pensando nessas coisas, muitas vezes quando a gente assiste os filmes de ação, a gente vê, às vezes tem lá as pessoas no espaço lutando, aí consegue soltar tiro, a gente escuta aquele barulhão. Só que, na verdade, se a gente parar para pensar, cientificamente isso não faz sentido, porque o som, ele, para se propagar, ele precisa de um meio físico. A gente tem o espaço, é o meio físico? Não. Na verdade, o espaço é como se fosse um vácuo. Então, a onda mecânica, ela não consegue se propagar no vácuo. Isso quer dizer que, se fosse realmente possível duas pessoas estarem brigando lá no espaço, uma atirar na outra, a gente não ia ouvir, porque o som, ele não consegue se propagar no vácuo. Ele precisa de um meio físico para que ele seja propagado. Então, os filmes estão mentindo? Do ponto de vista científico, sim. Mas eles fazem isso justamente para tornar mais interessante. Já pensou se tivesse dois caras lá brigando no espaço, um ativesse no outro e a gente não ouvisse nada? A gente ia achar aquilo esquisito. Então, eles fazem isso para deixar o filme ali mais dinâmico, mais atrativo, para chamar a nossa atenção. Mas, cientificamente falando, isso não é possível, né? Porque o espaço é um vácuo e o som não consegue ser propagado no vácuo. Ele precisa de um meio físico para ele ser propagado. Agora, vamos falar sobre a luz, né? Então, a gente já viu que a luz é um tipo de onda eletromagnética. Só que, para entender sobre a luz, a gente precisa entender esse termo que eu coloquei aí para vocês. Espectro eletromagnético. O que é isso? Na verdade, as ondas eletromagnéticas, elas compreendem diversos comprimentos de onda. E esses comprimentos de onda, eles são denominados de espectro eletromagnético. Como assim? Vamos voltar para aquele exemplo ali da onda. Deixa eu ver aquele gif que eu botei lá no comecinho para vocês. Pronto. Esse daqui. Estão vendo que a onda está se propagando, mas essa onda, ela vai vários comprimentos. Isso daqui, esse ponto máximo que a onda consegue atingir, a gente chama de crista da onda. Lembra até aquelas coisas que os surfistas falam. Isso aqui é a crista da onda. É o máximo que ela consegue alcançar, o alcance máximo dela. Então, isso é a crista. Estão vendo que ela não vai se propagar do mesmo jeito? Ela forma vários desenhos de várias alturas diferentes. Então, esses intervalos aí, entre elas, é o que a gente chama de espectro eletromagnético. No caso das ondas eletromagnéticas. No caso das ondas eletromagnéticas. Então, aqui a gente tem... Essas ondas eletromagnéticas, elas conseguem se propagar em diferentes comprimentos de onda. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês entenderem um pouquinho disso. Então, a gente tem aqui o espectro, que vai de 10 aqui até 10 elevado a 26. E aqui para vocês entenderem algumas coisas que acontecem nesses espectros da onda. Por exemplo, aqui as ondas que a gente chama de ondas baixas, são aquelas que as torres conseguem captar, e os eletrodomésticos. Ele está aqui entre 10 e 10 elevado a 5ª potência. A gente tem as ondas de rádio, que vai aqui mais ou menos de 10 à 5ª potência, até chegar a 10 elevado a 12ª. A gente tem o micro-ondas, que ele compreende esse espectro aqui, que está de 10 elevado a 8ª, até 10 elevado a 10ª potência. A gente tem as ondas que a gente chama de infravermelho, que estão nesse espectro aqui, de 10 elevado a 12ª potência, até mais ou menos 10 elevado a 15ª potência, que está aqui. Então, esse é o espectro dela, do infravermelho. Ele só vai desse intervalo aqui até esse intervalo aqui. Aqui, essa coisinha colorida, que parece o arco-íris aí, é o que a gente chama de luz visível, que eu vou falar com detalhes mais na frente. Essa luz visível, ele vai daqui, ele fica entre o infravermelho e a luz ultravioleta. Depois a gente vê a onda eletromagnética, que a gente chama de ultravioleta, tem os raios-x e os raios-gama, que estão no espectro muito alto já. Já estão aqui, de 10 elevado a 22ª, até 10 elevado a 27ª. Então, esses, os raios-gama, que a gente chama, que eles são utilizados em alguns tratamentos químicos, em alguns tratamentos médicos, na verdade, eles estão no espectro de onda muito alto, comparado àquelas que a gente chama de ondas baixas, que são aquelas que as torres de telefonia, por exemplo, conseguem alcançar. Então, espectro é o intervalo onde eu consigo perceber aquele tipo de onda, tá? Isso que é o espectro eletromagnético. Agora, vamos falar sobre luz visível. A luz visível é uma coisa muito simples de entender, porque o nome desse termo já está dizendo o que é. Então, a gente chama de luz visível o espectro eletromagnético, que é constituído por... Na verdade, o espectro eletromagnético, ele é constituído por diversos comprimentos, comprimentos, na verdade, com o ozinho, e diversas frequências de onda. A faixa que o olho humano consegue enxergar, a gente chama de luz visível. Então, a gente só consegue enxergar determinada faixa de comprimento de onda. A gente não consegue enxergar todos os tipos de cores, por exemplo, que existem, todos os tipos de luz que existem, justamente porque o nosso olho, ele só consegue captar um determinado espectro. E esse determinado espectro é justamente esse daqui. O nosso olho só consegue enxergar o comprimento de onda, que vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros. E esse espectro da luz visível fica justamente como a gente viu naquela imagem anterior, entre a luz infravermelha e a luz ultravioleta. Isso quer dizer que o nosso olho humano, ele não consegue enxergar a luz infravermelha, nem a luz ultravioleta. A luz ultravioleta está abaixo do espectro que a gente consegue ver, e a luz infravermelha é acima do espectro que a gente consegue enxergar. Isso quer dizer que tem outros animais que conseguem enxergar além desse espectro? Sim, tem alguns animais que conseguem enxergar comprimentos de onda do infravermelho, comprimentos de onda do ultravioleta. Então, outros animais conseguem. Nós, seres humanos, a gente só consegue enxergar nessa faixa aí. E essa faixa aí que a gente consegue visualizar é o que a gente chama de luz visível. Agora que a gente já conversou sobre essas coisas, a gente vai para a atividade. E para essa atividade, vocês precisam ir do outro lado rapidinho, pegar um papel, pegar a caneta para anotar as respostas de vocês. Eu vou colocar uma pergunta, vai ser uma questão aberta, vou dar dois minutinhos para vocês responderem e depois a gente vai conversar sobre elas, tá? Então, vamos lá para a primeira. Questão de número um. De acordo com a sua natureza, como podemos classificar as ondas? Essa é a mais fácil de todas, né? Já coloquei o tempo para vocês, vocês vão ter esses minutinhos aí para responder, tá? Pensa bem, de acordo com a sua natureza, como podemos classificar as ondas? E aí E aí Vamos lá, acabou o tempo. Vamos conferir nosso gabarito. Como eu falei, essa questão aqui era muito simples, né? As ondas podem ser classificadas de dois tipos. As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Vamos para a próxima. Mais dois minutinhos aí para vocês. Por que o som se propaga mais rápido em materiais líquidos e sólidos do que nos gases? Essa daí a gente conversou, hein? Conversou bem, expliquei bem. Então, mais esse tempinho aí para vocês responderem. Obrigado. 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 Vamos lá, tempo acabou. Vamos lá para essa resposta. Então, por que o som se propaga mais rápido em materiais líquidos e sólidos do que nos gases? A gente viu que isso acontece por causa da agregação das moléculas que formam esses materiais. Nos líquidos e nos sólidos, essas moléculas, elas estão mais juntinhas. Isso torna mais fácil a propagação dessa onda. Já no meio gasoso, as moléculas estão mais afastadas. Isso dificulta a propagação dessa onda. Então, é devido à agregação dessas moléculas. Vamos para a última pergunta de hoje. Pergunta de número 3. O olho humano é capaz de enxergar todos os comprimentos de ondas e frequências existentes? E aí, vamos lá. Mais esse tempinho para vocês responderem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou ficar morrendo de saudade de vocês, mas não se preocupem que a gente já tem encontro marcado na nossa próxima aula. A gente se vê muito em breve. Eu fico por aqui e aguardo vocês. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.